Olha a Lapa do Galo, pessoal. Benza Deus, o bicho é grande, hein, Sérgio? É grande, é grande. Que raça aqui é esse galo? É Rodlan. Olha aqui, pessoal. Rapaz, dá quantos quilos o bicho? Quatro quilos. Quatro quilos? Quatro quilos. A de quanto, Sérgio? Cinquenta reais. Cinquenta quanto? Cinquenta quanto. Uma tigelada de carne bonita, né? Tá, tá. Olha aqui, pessoal. Olha a Lapa do Galo. Eita! E o Sérgio hoje botou quente. É seu também, né? É meu também. Rapaz, é da mesma família, hein? É da mesma família. Tá de quanto? Cinquenta também, mesmo preço. Olha, e tem aqui também. Tem uns peru. Olha. Tá de quanto? Cento e trinta. Cento e trinta, hein? É cento e trinta, Sérgio. E ainda tem uma ajeitada, Sérgio? Tem, tem. Tem um chouri aí. Tem peru também, né? Tem, as peruas de setenta. Setenta quanto. Setenta reais. Olha aqui, pessoal. Quem quiser uma tigelada de carne, o bicho é esse, viu? É só falar com o Sérgio. O Sérgio tá pegado aqui. E a senhora já comprou um frango também grande. Foi, senhora? Bom dia. Foi, bom dia. Pensa, Deus. Uma lapa de frango, né? É. Pagou quanto aqui nesse bichão? Eu paguei trinta. Trinta quanto? Trinta quanto. Foi um preço bom, viu? Foi. Então teve um ajeitado, não foi? Foi, ajeitou e ficou por trinta. Teve um chorinho aqui. Trinta reais aqui, a boa. Uma lapa de frango. Eita. Obrigado aí, viu? Vai ser uma tigelada de carne, gente. Olha lá. A gente vai girando em cruzes. Hoje, dia onze. Véspera de feriado nacional. O pessoal tá pegado por aqui, ó. E o neguinho tá aqui. Mas o neguinho fez uma cabana. Mas o povo gostou, viu, neguinho? Os caras tão atestando a cabana do cara. Vai ter que patentear pra ninguém copiar a cabana. É, não, não pode não. Não pode deixar acostumar, não. Ah, pô, relogiou demais. Foi, foi mesmo. Eu assisti ele todinho. Os caras tavam... Eu e a véinha da carne. A véinha da carne do ovo, né? A dona doce. A dona doce foi a vé. Olha só a figura da dona doce, né? A véia é boa na temperada. Ela tava dando água na boca, a véia tomando aquela talagada. E ela dá uma lampida no dedo. Que daqui uns dias eu ia ficar sem os dedos, aquela mulher. E o neguinho hoje tá pegado aqui? Eu tenho aqui, cabelo. Véspera de feriado. Eita, rapaz. Menino. Tem galinha grande. Tem galinha grande aqui, gente. É porque hoje aqui eu não trago a cabana. Carroça, mas tem umas boas. O escopo tá cheio agora, né, neguinho? Olha que galinha boa. Olha aquele lápis de galinha, pessoal. Já foi comprado já hoje aqui, ó. O xixê tá amarelinha, né? Essa tá campeona, né? Olha, tá de quanto aqui, neguinho? Essa daqui é 45. 45 pontos. Tem de todo tipo, ó. Olha lá a briga. Hoje, opa, olha lá. Tem que separar ali, gente. Tem que separar. Separa. O neguinho tá até com medo de separar. Apanha até o dono. Aqui, apanha o galo e o dono. Tá mesmo, é verdade. Se eles pegarem os porões, é fura mesmo. E machuca mesmo, né, neguinho? Machuca, machuca, tem que ficar esperto com ele. Olha a lapa aqui, neguinho, pessoal. Tem grande, tem pequeno. Tem que ficar meio esperto, senão ele arranca a perna do cara. Tá levando uma pedra dessa, imagina a perna. Olha lá a pedra que ele tá arrastando aqui, ó. O paralelo é pípedo, né? Tá de quanto aqui, neguinho? Isso aí é 40, eu vi. 40, é verdade. É uma tigelada de carne, né? Aqui dali é mais baratinho aqui, ó. Certo. Tem, tem até de 15 aqui, ó. De 15 conto? Que é isso aqui. Olha aqui, pessoal, de 15 conto. Esse aqui não faz muito medo, não, né? Esse aí não faz medo muito, não. Faz medo de lá passar as galetas. Nem no preço. Nem no preço faz medo. E aquele bichão é teu, hein? Esse aí é do Sérgio. É do Sérgio. É, o do... Ah, é o que ele apresentou agora pouco, né? Porque agora, só na hora de ir embora que escoe, sabe? A coqueada de... Mas na hora de ir embora, o cabal não pega. Pega não, né? Pega não. Não se engana, não. O escondor é marcado já. Tá tudo misturado aqui, pessoal. Olha aqui, ó. E a já galinha. Hoje a feira tá bonita, né, Neguinho? Ah, hoje chegou bastante bichinho. Deu pra... Não tá boa de vender, mas pra comprar já tá bom. Cadê o Expedito? O Expedito... Ele chegou aí, mas já saiu. Olha, ele tá ali, rapaz. Ah, rapaz, tá ali. Nem tinha nem visto, né? Vem pra casa ali. Expedito tá por ali. Expedito! Oi, Expedito. Expedito tá por ali. Como sabe a gente chamando aí? Rapaz, quanto tempo, hein, Expedito? Comprou, vendeu? Não, nada não. Tá só observando. Eita, o Expedito tá dizendo que tá só ali de boa, pessoal. Tá só de boa hoje. Muitas criações aqui, ó. Fazer casa de paia. É? O negócio agora é fazer casa de paia, né, Neguinho? Casa de paia, meu filho. Até agora, subindo o preço, nós vamos só investir na paia de cor agora, né? Verão chegou, né? Verão chegou, é só praia. É a praia em casa, né? Fazer que nem o menininho. Falei, então tô com saudade do sítio, rapaz. Moleque que falou, deu lá na tua... Agora, aquele teu quintal lá, parece um sítio, né? É grande, é grande. Eu mandei até um ontem pra tudo. É, eu vi. Eu vou colocar hoje. Hoje eu coloco um novo vídeo lá. Rapaz, é um quintal gigante, né? Não, ela é grande, é grande, é grande. Graças a Deus tem espaço. Ainda bem, ainda bem. Tem quintal que não constrói nenhuma cabana, não tem espaço. É, porque aquele lá tem que ser no lugar que nem eu faço fogo, meu filho lá. É porque não vem a fumaça pra dentro da casa. Na casa fica em cima, lá longe. Tem que ver. Tem que ver. O sistema lá. Hoje a noite tem um vídeo do Neguinho. Hoje tu mostrou o que ali? Um fogão de lenha, foi? Um fogão de lenha, um fogão de caivão e um fogão de açapão. Eita, um forno de açapão? É, um forno de açapão. O grande assim é um forno de açapão. Bolo, frango. Tudo foi você que fez, Neguinho? Tudo eu que fiz. Essas coisas quem faz é eu. Não gás no preço que tá aí, meu filho. Se não vem toda a tecnologia, o cara se perca. Gostei da proposta do Nildo. Ô, Nildo, como foi? Ele matar um frango? É, ele matar um frango e chamar a gente pra ir pra lá. Um pouquinho. É, nós vai. Não é, né? Cozido no fogão de lenha dele, né? Nós vai. Oxê. E nós ainda levamos uma bistequinha de pão pra ajudar o frango. Olha, ainda tem uma bisteca no conversão. Já melhorou, vai, né? Já melhorou. Não só levar essa comida, não. Já melhorou. Agora a cabeça é num frango, né, Nildo? É, agora o frango tem que tá recheado, não é? Daquele jeito. Se ele matar um desse aqui, ó. Desse aqui, ó. E ele leva um desse? E ele leva um leitãozinho desse, né? Aí deu tudo. Olha, o Nildo tá com leitões aqui, rapaz. Tá a partir de quantos leitãozinhos? 110, capos. A partir de 110, gente. Aqui os porquinhos aqui, ó. 110 reais. Na verdade, fazia algum tempo, eu acredito que eu não encontrava o Nildo na feira, né? É porque às vezes eu saio cedo daqui, capos. Eu tenho direito. Você chega cedinho, né? É, eu chego cedo. Às vezes, quando eu saio, você já tá lá em cima. Eu sei. E quem quiser comprar, pode procurar Nildo. Pode procurar Nildo. Aqui no Bola, cupira e cachoeirinha. Olha aí, pessoal. A partir de 110, mas tem a conversa, Nildo? Tem, tem um ajeitado. Tem um chorinho aqui, né? Tem um chorinho, um chorinho. Quem tem preço é eu. E a proposta tá de pé, né? Tá de pé, tá de pé. E aí, Neguinho? Nós vai. Olha aí, Neguinho. A proposta tá de pé. Vamos deixar ele deitar, não. Vamos fazer um cozido maravilhoso lá. Fazer um cozido pra nós ver o que dá, né? Não é? E leva uma bistequinha. Leva uma bistequinha, leva uma carninha de boi também, né? Porque também só... Pode levar um leitãozinho. Muito pequeno, né? Esse Neguinho é jeitoso, né? É jeitoso, é jeitoso. A panela lá é grande, Neguinho? Oi? A panela lá é grande. A panela é grande, rapaz. Vou ajeitar isso aqui, ó. Ele já tá separando o frango aqui, pessoal. Olha. Esse vai ser o do surrasco no próximo sábado. Tá parecendo um passarinho. Próximo domingo, né? Uma bizunga. Tá parecendo uma bizunga. O importante é a gordura, meu filho. Mais difícil a rolinha a gente comer. Pois é, pessoal. Aqui agora acabou a gente se convidando pra levar a casa do Neguinho. Mas repara. O Neguinho disse que fez um fogão a lenha. Gente, hoje as criações estão bonitas aqui, ó. Cada lata, hein? Olha só. A feira acontece toda segunda-feira. E quem tiver interesse, pode vir a cruzes. Os bichos estão cantando aqui, pessoal. Senta o dedo no like aí, Brasil.